Começou hoje, dia 1º de setembro, a distribuição de medicamentos de alto custo na farmácia municipal. Os medicamentos são adquiridos por meio de um programa estadual de assistência farmacêutica. O Roberto Massi conversou com a coordenadora da assistência farmacêutica municipal, né? A Natália Ferreira, que é servidora, né? E ele trouxe os detalhes. Eu tenho uma pergunta, na verdade é uma comemoração. É uma vitória pra gente, né Betão? É uma vitória pro município, né? E quem vai dar mais detalhes é a Natália Ferreira sobre essa descentralização de medicamentos até de alto custo. Natália, como que está sendo a implantação desse novo formato do programa? Então, esse programa de descentralização do componente especializado assistência farmacêutica, o município passa a dispensar, a entregar esses medicamentos, né? E a gente consegue alcançar um número muito maior de pacientes. Às vezes a própria população desconhece esse serviço que é ofertado de forma gratuita. Como que eles podem ter acesso a mais informações? O paciente pode vir até a rua São João 344 e procurar os nossos profissionais para maiores informações. Podem também estar entrando direto no site da Secretaria de Estado de Minas Gerais. São medicamentos de alto custo, mas também são para os valadarenses? Sim, são medicamentos que a gente chama de medicamentos de alto custo porque eles são medicamentos utilizados para doenças raras e são medicamentos também de uso prolongado para doenças crônicas. Quem tem direito ao acesso a esses medicamentos são os munícipes, né? Na verdade, são só pacientes que residem em Governador Valadares. Os demais municípios devem procurar a Secretaria de Saúde do seu município. Agora, para finalizar, esse programa é um programa que começa agora, mas é uma conquista da cidade, não tem prazo para acabar. Na verdade, esse programa já existia através da Secretaria de Estado. Agora, o município passa a ter autonomia sobre a dispensação desses medicamentos. E o serviço agora é nosso, é do município. Uma vitória para a gente. Tá jóia, obrigado, Natália. Daí, então, as pessoas que quiserem ter outras informações é somente procurar a farmácia aqui da Policlínica na área central de Governador Valadares. Eu, Tomás, obrigado, Natália, né? A notícia é boa, né? A farmácia municipal funciona de sete e meia da manhã ao meio-dia e está localizada na Rua São João, 344, no centro de Governador Valadares. Um endereço bem conhecido ali, a Rua São João, né? Aquele trechinho ali próximo ao Hospital Municipal, né? É, facilita, facilita. É sempre bom comemorar a chegada do medicamento. Na verdade, a gente não queria depender de medicamento, né? A gente quer ter saúde, né? Mas algumas pessoas precisam desses medicamentos e é bom, a gente comemora, claro, claro.